E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, mano, um teste e quero fazer uma decisão aqui também a respeito de uma coisa. Cês sabem que eu acabei de comprar aqui o meu carro novo, que é a Porsche Panamera. E mano, o negócio é o seguinte, cês tão vendo o barulho dela aí, né? Como que é esse barulho dela? Ela tá aqui ó, na lenta, com o motor ligado, porém na lenta. E mano, eu tô achando que esse carro, eu acho que a Panamera, mano, tá merecendo um escape só o cano. Eu não sei se ela tá merecendo que eu serre o escape dela no meio, sabe? Mas, mano, esse ronco, eu acho que ele deve ser aumentado. Felipão tá aqui e, mano, fala aí, o que que cê acha desse ronco aí? Precisa melhorar, né? Colocar aquele fera. Mano, eu não ouvi o ronco dela ainda de fora, então eu vou pedir pra cê fazer uma coisa pra mim. Entra aqui ó, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Entra aí, senta aí, Felipe. Pode sentar. Que honra, hein? Ó. Ó, o negócio é o seguinte, eu vou ali atrás, mano, se acelera aí que eu quero ver. Pode ser? Pode ser. Não precisa ficar com dó de acelerar não, tá? Só não fica com o pé colado sem voltar o acelerador. Olha aí, rapaziada, vamos ver como que é o barulho aqui de trás? Acelera aí, Felipe. Mano, até o abafador, velho. Felipe, acelera no último e solta. Acelera no último e solta, vamos ver, rapaziada. É, mano. Ó, vamos ver de novo, vamos ver de novo. É, Felipe, Felipe. Agora fazer o seguinte, ó. Aperta o pé no freio aí, vai ali no câmbio, aperta o botãozinho ali pra trocar de marcha atrás do câmbio. Tá só um toquinho pra frente. Não, esse gatô, tá colocando o ré. Aí, aí. Beleza. Acelera pra me ver. Esse carro, velho, vai estourar o motor. Meu Deus do céu, ó. Acelera e solta, mano. Acelera e solta. Tá bom. Tá? Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Em neutro, rapaziada. É, mano. Mano, não sei, velho. Não sei, tá ligado? Deixa eu tentar colocar aqui, vamos ver se muda. Dá outra acelerada aí, vamos ver. Coloquei agora no Sport. Mudou, hein? É, eu acho que já deu pra entender aqui, ó. Vamos abrir aqui o motor. Vamos desligar aqui, ô Felipe. Vamos desligar aqui e mostrar pra rapaziada. Ó, o motor aqui, rapaziada. O motorzão dela. Ó. Ó, o brabo, hein? Cadê? Tem um botão aqui pra abrir ou não? Ó, o motor dela aqui, ó. Mano, esse motor não dá pra entender nada, velho. O que que acontece aqui? Ele só tem uma capa preta, né? Não dá pra ver nada. Mano, eu quero deixar esse carro só o cano. E pra mim deixar ela só o cano, a gente tem que decidir aqui qual escape a gente coloca, né? E eu separei alguns exemplos aqui. Eu quero dar uma olhada aqui e eu quero que vocês me deixem a opinião de vocês a respeito disso. E também, já peço pra deixar o like nesse vídeo aí também, que ajuda a gente muito. E se inscrever aqui no canal. E ideias que vocês tiverem pra gente fazer aqui, que me apaixona, deixei aí nos comentários também, que eu vou estar lendo tudo. Ó, vamos sentar aqui dentro aqui, pra gente ver qual escape a gente pode fazer aqui ou aonde que serra. Eu sei que assim, ó. Vou dar uma ligadinha aqui. Vou ligar o ar-condicionado. Mano, olha, o carro já ligou, velho. O carro já ligou. Até tá maluco, mano. Ó, vamos fechar aqui. Na rua, o barulho pode ser um pouco diferente. Então, vamos ver como que é o barulho dela na rua. Ó, rapaziada. O Felipe vai filmar aqui, eu passando na rua, pra nós tentar entender o ronco do carro passando na rua. Pra depois eu mostrar os modelos que eu quero fazer aqui, pra deixar meu Porsche só o cano, beleza? Ok, mano. Cuidado aí, eu passar em cima de você, hein? Ah, porra. Agora eu quero ver aqui outros modelos. Vocês viram aí, né, mano? O ronco é legal, porém, eu acho que, tipo assim, acaba ainda estando bem tranquilo, né? Ó, rapaziada. Essa daqui, mano, é uma turbo, né? Desse jeito eu vou acabar querendo pegar uma turbo, mas olha isso daqui, mano. Olha esse barulho. Animal, velho. Foguete essa daqui, hein? Foguete. Tem uma outra aqui também, que é de uma oficina lá em São Paulo. Eu já andei vendo muitos vídeos deles e eu gostei muito do barulho. Que é essa daqui, ó. Uma azulzona, uma cor que eu mostrei ainda não é possível das novas cores, que é da lá da nova Race, mano. Olha que coisa linda. Finalizado com louvor pela nossa equipe. Carro maravilhoso. Tá bom demais, mano. Foi realizada a instalação do Dome Pipe, do qual nós temos a pronta entrega para enviar para a sua localidade. Manda pra mim, então. Fiz um filtro de alta performance BMC. Instala é um pra mim também. E foi solicitado pelo cliente reprogramação da empresa ETT. Fez um remap. E é parceiro do Zé do Chip e Powerful em São Paulo. Também tem lá o Juliano. Downpipe, remap. E alguns outros parceiros aí pelo Brasil. Filtro. Foi feito aqui. Vamos ver o ronco, como é que fica. O que seria cedermos o espaço aqui para a empresa realizar a performance eletrônica desse lindo, maravilhoso carro. Que bagulho louco. Galera, o carro é maravilhoso. O ronco é maravilhoso. Liga, liga, liga. Olha igualzinha a minha, rapaziada. Compartilhar aí o interno do carro. Calzinho. Capamento. Quero ver o ronco. Agradecemos. Esse aqui é um modelo 2.916. Liga, liga. Ó, vai ligar. Olha aí o barulho da turbina. Ficou nervoso, mano. Ficou nervoso, mano, o barulho, velho. Ficou chavoso. Não tem nem como não ficar, hein. Olha aí. Gente, super gente boa. Mas você acelera não. Vai lá, chefe. Você está roncando, hein, rapaziada. O que vocês acharam aí? Hã? Deixou assim, mano? Você está doido, mano? Aquele ronco ali, o bagulho ficou pancado. Agora tem uma pretona aqui, ó. Olha essa preta, rapaziada. Olha esse ronco. Nossa, mano. Tá lenta, hein. Mano. O bagulho está alto, hein, velho. Ó. Rapaziada. Que bagulho louco. Fala aí. Felipão não está conseguindo ouvir ali, mas... Nervoso, mano. Vai dar uma acelerada? Ó. Mano, ficou brabo, hein. Olha. Moleque. O negócio é o seguinte, mano. O que vocês acham? Qual desses roncos aqui vocês acham? Eu acho que... Mano, esse último aqui e esse da Nova Racing aqui eu achei nervoso. Eu achei que ficou, tipo, muito top. Então, deixem nos comentários pra mim. Eu vou deixar a Porsche Panamera só o cano. Mano, eu não vejo a hora de ver esse negócio roncando. Porque, tipo assim, esse ronco dela, tá ligado? Tipo, é um ronco muito legal. Muito louco. Só que, tipo assim, ele precisa de um negócio mais agressivo, assim. Um negócio mais barulhento. E é isso que eu quero fazer. Então, vamos ver aqui como que a gente vai conseguir deixar a Porsche só no cano. E quando ela ficar, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então, é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer em geral que tá acompanhando. Muito obrigado. Eu vou indo nessa. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui!